Nesta semana, o Ministério da Saúde completou um mês de nova gestão. Agendas importantes para o Brasil, como a cooperação internacional e um diálogo mais próximo com a Organização Mundial da Saúde, foram retomadas. O país também recuperou o estoque de vacinas pediátricas e começou um plano para redução de filas para cirurgias eletivas. As etapas do Programa Nacional de Vacinação de 2023 foram definidas. Serão cinco, começando pela ação de vacinação de reforço contra a covid-19. Inicialmente, o foco será nos grupos mais vulneráveis. Também serão promovidas campanhas contra poliomielite e sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde agora é dirigida por um médico brasileiro. Jarbas Barbosa tomou posse no dia 31 de janeiro. A solenidade contou com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que manifestou o desejo de fortalecer a capacidade de preparação e resposta a emergências em saúde pública na América Latina e Caribe. Os aprendizados depois dos 10 anos da tragédia na Boate Kiss foram temas de um webinário nesta semana. Mais de 240 pessoas morreram naquele incêndio. À época, o SUS fez uma força-tarefa com a ação que envolveu o maior transporte aeromédico da história. Em breve, será publicado o documentário do Ministério da Saúde com depoimentos sobre as ações. E o projeto Zero Discriminação nos Serviços de Saúde lançou um novo material sobre linguagem inclusiva em tuberculose. A iniciativa é composta por um guia e cartazes mostrando a importância das terminologias usadas no dia a dia.